Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos investigar se será que seria possível vida, habitabilidade em Próxima B, um dos exoplanetas mais próximos aqui da nossa Terra. Em um estudo recente publicado pelo The Astrophysical Journey, foi realizado um estudo se isso é possível ou não. Bom, então antes de mais nada se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá! Bom pessoal, vamos começar portanto colocando aqui no nosso localizador do Space Engine Próxima B. Ela que é um exoplaneta que fica em torno lá da estrela Próxima Centauri, tá? Ela que fica ali naquele ponto a uma distância de 4.21 anos-luz aqui da nossa Terra, ali na direção da constelação de Centauro. Aquela é a posição de Próxima Centauri, tá? Ela fica ali naquele ponto, bem na divisão ali com a constelação do compasso próximo também ali de Mosca e Lupus. Cruzeiro do Sul também fica bem próximo. Então, deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá! Vamos para a próxima Centauri, pessoal. Indo aqui até ela. Candidatos a abrigar vida, pessoal, por algumas semelhanças com a Terra, os exoplanetas de sistemas estelares vizinhos. Eles podem ter tido suas características habitáveis completamente modificadas pelo clima espacial hostil existente nas proximidades, pessoal. É o que os sugere este estudo realizado pelo The Astrophysical Journey recentemente. Uma equipe de pesquisadores direcionou os seus equipamentos aqui para a região de Próxima Centauri, a 4.2 anos-luz de distância da nossa Terra, pessoal. Observando a posição aqui dela em relação ao mapeamento do Space Engine, então, esta é a formação aqui de Próxima Centauri, tá? O posicionamento dela em relação a estrelas próximas, o posicionamento aqui em relação à nossa galáxia, a Via Láctea. Próxima Centauri está ali naquele ponto e o nosso universo observável. Então, pessoal, aqui estamos em Próxima B, tá? Ela aqui é um exoplaneta que fica ali em torno de Próxima Centauri. Observando a formação aqui deste sistema, olha só, temos Próxima Centauri aqui neste ponto, Próxima B, ali a estrela Próxima, tá? E aqui, um pouco mais afastado, ou melhor, bem mais afastado, está Próxima Centauri C, tá? Então, esta é a formação aqui da estrela Próxima Centauri, uma das estrelas mais próximas em relação à Terra, pessoal. Indo aqui até Próxima B, deixa eu tirar aqui os marcadores. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte. Um estudo realizado, astrônomos descobriram que dois planetas orbitando esta estrela anã vermelha, a Próxima Centauri, um deles localizado na zona habitável, onde a temperatura permite a existência de água líquida, pessoal. Porém, o planeta mais propício à vida deste sistema em questão, denominado Próxima Centauri B, fica bem próximo da estrela. Conforme nós estamos observando aqui o posicionamento de Próxima Centauri B em relação à Próxima Centauri, aqui, pessoal, pelo Space Engine, estamos a uma distância de 6.716.000 km ali da estrela Próxima Centauri. Essa é a distância, aproximadamente, aqui de Próxima Centauri B em relação a ela, pessoal. O planeta mais propício à vida deste sistema em questão, denominado aqui Próxima Centauri B, fica bem próximo de sua estrela, esta distância que informei, uma distância que é até menor que a existente entre Mercúrio e o nosso Sol. E é aí que está o problema aqui em relação à Próxima Centauri, pessoal, de acordo com o que os pesquisadores informaram. Essa curta distância em relação à sua estrela pode deixar o planeta bastante exposto as frequências e poderosas explosões de radiação. Então, as frequências dessas explosões e até pela intensidade destas explosões de radiação produzidas ali pelas Anas Vermelhas, no caso Próxima Centauri, isso pode dificultar um pouquinho as possibilidades de vida e isso torna um clima hostil aqui no exoplaneta, pessoal. Eu vou entrar um pouquinho aqui na atmosfera de Próxima Centauri B, tá? Então, o que ocorre, pessoal? Aqui estamos entrando em Próxima Centauri B e caso ela não possua nenhum tipo de proteção, como, por exemplo, um campo magnético, pessoal, forte ou uma atmosfera densa, ela fica sujeita às consequências das explosões, essas explosões que acontecem nas Anas Vermelhas, diminuindo as chances de abrigar vida, pessoal. Então, assim, o clima hostil aqui em torno de Próxima Centauri utilizando equipamentos como alguns radiotelescópios, pessoal, por exemplo, o ASCAP, além do telescópio Transit Exoplanet Survey Satellite da NASA, entre outros, tá? A equipe de observadores observaram um sistema aqui de Próxima B durante várias noites seguidas. Dessa forma, eles puderam verificar um pouco sobre o clima espacial nas proximidades aqui de Próxima Centauri, marcado pelas constantes injeções de massa coronal e tais erupções escapam da atmosfera da estrela e viajam por milhões de quilômetros por hora pelo espaço. Então, pelo fato aqui de Próxima Centauri estar bem próximo ali da estrela, ela acaba sendo atingida por estes eventos. E isso que é o complicado aqui em relação à Próxima Centauri, pessoal. Eu vou dar um pulinho ali na estrela, tá? Nós vamos ter uma perspectiva agora de Próxima Centauri em relação à Próxima Centauri B, olha só, indo, se aproximando aqui da estrela, olha só, esta estrela Próxima Centauri. só para vocês terem uma noção aqui da formação deste sistema, olha só. Aqui é uma relação de Próxima Centauri B, Próxima Centauri C em relação à Próxima Centauri aqui, pessoal. Então, pessoal, o que acontece? Vou deixar o tempo passando um pouquinho aqui. Então, pessoal, o que rola é o seguinte. Estes eventos, pessoal, com que partículas carregadas da estrela podem interagir com os corpos celestes próximos, tá? Se eles forem extremos o suficiente, eles podem ultrapassar as barreiras de proteção que esses planetas possuem. Dessa forma, pessoal, ele pode deixar sua superfície totalmente exposta ao que os pesquisadores mostram, né? Que isso torna estes planetas extremamente vulneráveis, tá? Então, assim, não é apenas pelo fato de eles estarem em uma zona habitável, porque o planeta tem que ter um nível de proteção ali suficiente para aguentar estes efeitos consequentes da estrela, né? Então, assim, existem muitas anãs vermelhas espalhadas por nossa Via Láctea, mas elas acabam sendo objetos bem... Como que eu posso falar? Bem ativos, né? Em relação a estes eventos de erupções solares, por exemplo, o que pode tornar a vida dos planetas ali em torno bem hostil. Por exemplo, diferenças para a nossa Terra, o caso da nossa Terra em relação ao nosso Sol, o nosso Sol que é uma anã amarela, as ejeções de massa coronal observadas em próxima Centauri também ocorrem no nosso Sol, só que com diferenças de frequência, tá? E tem um fato também, a nossa Terra está um pouco mais afastada em relação à próxima Centauri de sua estrela. A Terra fica mais afastada, né? Ela fica a uma unidade astronômica de distância. E além do fato de que nossa Terra possui um campo magnético bem forte, então, a presença destes fatores, como a distância da nossa Terra para o Sol e também a presença de um campo magnético bem potente na nossa Terra, é isso que dá a possibilidade de vida no nosso planeta Terra, pessoal. Em relação aqui à próxima Centauri b, até aqui pelo Space Engine, perceba que nós não conseguimos observar a presença de um campo magnético. Olha só, não consigo observar, pessoal. Aqui pela simulação, olha, nos polos aqui, perceba que não tem um campo magnético aqui bem definido. Então, assim, essa falta de proteção pode ser altamente fatal contra explosões de plasmas solares. Então, assim, as possibilidades de vida nos exoplanetas, elas dependem muito de fatores não só da zona habitável, o ponto à distância em que o exoplaneta está, no caso, uma região, uma zona que não é muito quente nem fria, mas depende de fatores como a proteção, o quão protegido esse exoplaneta pode estar em relação à sua estrela. Se ele não tiver um nível de proteção razoavelmente bom, como, por exemplo, o campo magnético, uma atmosfera densa, isso pode dificultar bastante a possibilidade de vida ali no planeta, pessoal. Então, o próximo passo dos pesquisadores é detectar a mesma relação entre exoplanetas, as explosões ópticas e as emissões de rádio em outras estrelas, como identificadas aqui no estudo de Próxima B, o que permitiria mapear melhor os efeitos do clima espacial. Portanto, pessoal, o clima espacial hostil pode impedir a vida em exoplanetas habitáveis, pessoal. Então, está aqui mais um estudo realizado pelos pesquisadores. Não basta apenas o planeta estar em uma zona habitável, depende também do clima espacial em torno ali, se ele é hostil ou mais amigável. Isso é um fator crucial para a habitabilidade nos exoplanetas, pessoal. Bom, pessoal, gostaram do vídeo? Um vídeo informativo em relação às pesquisas mais recentes em relação à comunidade astronômica. Beleza, pessoal? Vou finalizando por aqui. Espero que tenham gostado. Sugestões e explorações deixem aí nos comentários, que os Escalaptites vão lá e exploram. Se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!